Uma saudade traduzida em lágrimas. Ah, eu tenho um amor por ela, porque pra mim ela é uma filha pra mim, porque... Tudo que eu sinto por ela é um amor muito grande. Melzinha é a xodó da família Gregório. A cachorrinha da raça shih tzu de um ano e três meses não é vista desde a semana passada, quando bandidos entraram na casa onde vivia, no Jardim Presidente, em Goiânia. Os criminosos furtaram a casa na última terça-feira. Eles chegaram, viram que não tinha ninguém, então arrombaram este portão aqui, que inclusive foi soldado pra que ninguém mais tenha acesso por aqui. A família também instalou câmeras de segurança, olha só, pra evitar a ação dos bandidos. Depois de arrombar aquele portão, eles caminharam por aqui e tiveram acesso à sala. Olha só, vou mostrar pra vocês. Eles levaram um notebook e também a televisão que estava aqui neste armário. E, Milene, vocês acreditam que a Melzinha também foi levada junto com os criminosos? O que vocês acham que aconteceu? A gente não sabe se os bandidos levaram ela ou se ela saiu pra rua no desespero, no medo, saiu correndo pra rua. A cama da Melzinha continua no mesmo lugar, no canto da sala, junto com os brinquedos que ela adorava. Caroline tenta matar a saudade da forma que pode. Caroline, esse aqui era o cantinho dela, era onde ela mais gostava de ficar? Aham, era. E quando você fica aqui olhando, vendo os brinquedinhos dela, bate aquela saudade? Bate. O que que passa na cabeça? Saudade. Saudade, paixão, assim, que a gente teve por ela. Melzinha tem pelos brancos e marrom claro. A cadelinha precisa de cuidados especiais. Na tentativa de ter notícias da mascote, Emilene e a filha espalharam mais de 100 cartazes pela região e ainda contrataram um carro de som. Meu desespero veio logo, pelo fato da Melzinha. Aos prantos, Caroline faz um apelo pra quem estiver com a companheira de todas as horas. Quem encontrou a Melzinha me devolve.